Também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a voz de irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e audições, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos dos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Cantemos ainda o ato peritencial. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Glória a Deus nos altos céus. Paz da terra aos seus amados. Grácia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá nos céus e palma a terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo, tudo e gênito do Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo, vossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai, comunhão se intercensou Acolhei nossos pedidos, abenquei nosso clamor Glória a Deus, salva os céus e paz na terra aos céus Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, que Deus Pai no Esplendor Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus Ó Deus, ó Deus que pela humilhação do vosso Filho reergueste o mundo decaído Enchei os vossos filhos e filhas da santa alegria E dai aos que libertaste da escravidão do pecado O gozo das alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podem se assentar Vamos ouvir com atenção as leituras de hoje Leitura do livro do profeta Isaías Alegrai-vos com Jerusalém E exultai com ela todos vós que a amais Tomai parte em seu júbilo Todos vós que choráveis por ela Para poderes sugar e saciar-vos Ao seio de sua consolação E aleitar-vos e deliciar-vos Aos úberes de sua glória Isso diz o Senhor Eis que parei correr para ela A paz como um rio E a glória das nações Como torrente transbordante Sereis amamentados Carregados ao colo E acariciados sobre os joelhos Como uma mãe que acaricia o filho Assim eu vos consolarei E sereis consolados em Jerusalém Tudo isto a vez de ver E o vosso coração exultará E o vosso vigor se renovará Como a relva do canto A mão do Senhor se manifestará Em favor de seu cego Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai ao Senhor Deus A terra inteira Aclamai ao Senhor Deus A terra inteira Aclamai ao Senhor Deus A terra inteira Aclamai ao Senhor Deus, a terra é feita Cantai salmos ao seu nome glorioso Ai a Deus, a mais suma e louvação Dizendo Deus com o seu nome de vossas mãos Aclamai ao Senhor Deus, a terra é feita Aclamai ao Senhor Deus, a terra é feita Eu da terra, eu do Senhor, eu do Senhor E vou dar o caminho de vossas mãos Dizendo Deus, a terra é feita Aclamai ao Senhor 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 Deus, a terra é feita Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira.